Estamos começando mais um Papo de Sister aqui, né? Quero agradecer a vocês por estar aqui com a gente, compartilhando um pouco da sua vida, do momento que você viveu. Tô aqui também com a minha companheira, Gabriela Maganetti, minha companheira de podcast, né? Isso aí. E estamos muito felizes de vocês estarem aqui junto com a gente mesmo pra aceitar o nosso convite e compartilhar um pouquinho de cada uma de vocês, né, Maga? Isso, hoje a gente vai conversar um pouco sobre o poder dos relacionamentos pessoais na nossa vida diária, como isso influencia, como isso impacta a nossa vida, como a gente precisa do nosso próximo pra nos ajudar, pra nos forjar, pra tudo, né? O Senhor, Ele pede mesmo que a gente ame o nosso próximo como a nós mesmos, porque Ele sabe da importância desse um a um, do quanto tem pessoas que podem ajudar a nossa vida. E eu acredito realmente, a Monice é essa pessoa pra mim, acho que pra Larissa também, né? Amiga de muitos e muitos anos, e discipuladora, pastora, enfim, tudo, mas que me ajudou a ser a Gabriela que eu sou hoje, falou grandes verdades pra mim, que muitas pessoas não tinham coragem de falar, ela falou, e que doeu, machucou, doeu ouvir, não foi legal, mas me ajudou a chegar onde eu tô hoje, né? E essa é a importância, né, do relacionamento. Eu falo que amigo de verdade é aquele que fala a verdade pra você, né? É verdade. Mesmo sabendo que vai doer, mas você sabe que, até eu e o Pei tava conversando esse final de semana, que a gente tá com os amigos um pouco distante, né? Um casal de amigos, mas a gente falou, independente, eles são os nossos amigos. Quando eles precisarem da gente, nós vamos estar aqui. E é muito real, porque amigo que é amigo, independente do tempo, da hora, na hora que você ligar, ele vai estar ali com você. São amigos maduros, amigos que entendem o seu momento. É verdade. E eu acho isso, é igual a gente tava conversando aqui antes também, eu acho que é tão bom a gente ter pessoas do nosso lado, não só como, não só o nosso esposo, né, ou a nossa mãe, mas sim também uma boa amiga, uma pessoa que você sabe que você pode contar e que vai te dar uma palavra de esperança quando você precisar, que vai chorar com você quando você estiver chorando e vai se alegrar também quando você estiver se alegrando, né? E eu acho que, eu queria ouvir um pouquinho de vocês aí, né? Eu acho que todas, você quer começar a Lívia? Eu acho que todo mundo tem um pouquinho pra compartilhar, assim, com a gente. Tem, inclusive a Maga falou sobre o mandamento, né, de amar ao próximo como a ti mesmo. E às vezes a gente esquece de amar e de ter compaixão com o nosso próximo no dia a dia, seja alguém íntimo, né, nosso, como o melhor amigo, seja como alguém que às vezes a gente vê na rua e que tá precisando de uma palavra, e às vezes a gente sente no coração, nossa, preciso falar com aquela pessoa, e às vezes é a palavra que aquela pessoa precisa, mas a gente deixa com que às vezes a vergonha impeça com que a gente dê essa palavra pra alguém que tanto precisa. E eu já tive alguns relatos em relação a isso na época de faculdade, às vezes eu entrava no banheiro, quantas vezes eu via as meninas chorando, e eu falava, nossa, eu sentia no coração, preciso falar com ela, ela tá precisando de um apoio. E deu a chegar e a pessoa abraçar e falou, nossa, realmente era a palavra que eu preciso, era aquilo que eu tava precisando escutar. Então quando a gente expande isso não só pros nossos relacionamentos íntimos, de quem está bem pertinho, mas desse olhar com o outro, que Jesus ensinou muito isso pra gente, né, nas passagens, nas palavras dele. Do olhar pro outro, né, e aí às vezes falta um pouco do amor a nós mesmos, eu falo que por essa falta de amor a nós mesmos, a gente não consegue olhar o outro com esse olhar de compaixão, de que talvez ele esteja precisando de uma palavra. E aí vindo pro nosso vínculo, eu tenho casais de amigos que já passaram por tribulações, inclusive eles não sabem disso, e eu e meu marido jejuamos por eles, oramos por eles, e hoje até hoje eles não sabem, a gente tá com intenção já faz mais de um ano por eles, graças a Deus tá tudo certo, mas a gente era aqueles aqui, estamos torcendo pra sua felicidade, né, estamos torcendo pro que Deus faça melhor com vocês, mas aqui a gente tá fazendo a nossa parte pra que isso aconteça, né. Então é o que é uma flor independente, a pessoa, quando a gente não conversa, às vezes tem tempos, mas você liga e fica sabendo de algo, a gente quer ajudar, a gente quer tá perto. E até aconteceu algo muito especial esses dias, uns amigos que a gente tinha se afastado há muito tempo, eu encontrei e estão passando por algumas situações, e eu senti no meu coração um dia, chame para ir à igreja, chame para ir à igreja, e o que tá faltando é Deus, né, ali, ele não tá entendendo os conflitos que eles estão vivendo. E aí eu fiz o convite, e ela super agradeceu, e eles não são daqui de Ribeirão, mas estão se organizando pra poder estar presente aqui. Nós que estamos de fora, às vezes, do que os nossos amigos estão passando, do que pessoas estão passando, às vezes a gente consegue enxergar coisas que quem tá dentro, né, das situações, ou tá vivenciando aquilo, não consegue. Então quando a gente tem esse olhar pro outro, e a Mônica falou, né, mostrar o caminho, mostrar a direção, olha, tem aqui, e claro que tem o livre-arbítrio, né, uma escolha deles seguirem ou não, mas só de você poder tá auxiliando isso, eu acho que já é, já é um grande passo, assim, né, como eu também, eu nunca esqueço, a primeira pessoa que chegou pra mim, ela não me conhecia, e aí entra, né, a compaixão do outro quando não te conhece, ela olhou pra mim, ela disse, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, e são chamados segundo o teu propósito. Eu nunca mais esqueci essa passagem, pelo olhar daquela pessoa, eu nunca tinha visto ela, ela simplesmente olhou pra mim e disse isso, e era uma fase que eu estava precisando muito, ali eu comecei a chorar, e eu entendi que era Deus dando um recado através dela, então eu acho que nesses relacionamentos, Deus usa muito a gente pra passar a mensagem que Ele quer passar pras pessoas, né, então que a gente esteja aberto a isso, nos nossos relacionamentos. Eu, esses tempos, eu compartilhei até no meu Instagram, que eu vou no mercado, a maioria das vezes, toda segunda-feira de manhã, então eu deixo as crianças na escola e vou no mercado, e eu vou no mesmo mercado, e com a mesma caixa, por incrível que pareça, e ela me atende com tanto amor e carinho, é uma senhora, e as últimas vezes que eu fui com ela, nesse dia que eu fui com ela, eu lembro que eu perguntei o nome dela, e eu nunca tinha perguntado, ela sempre me atende com aquele sorriso no rosto, aquele bom dia, você vê que já é uma senhora, que precisa, né, ela poderia estar na casa dela, aí eu falei, como você chama ela? Eliette. E já me marcou muito, porque Eliette é o nome da minha finada avó, que eu amava de paixão, e eu, ah, tá explicado, eu falei pra ela, seu nome, lembrei da minha avó, quero te agradecer, porque toda vez que eu venho aqui, você me atende com tanto amor, com tanto carinho, com tanta atenção, e eu queria, sabe o que eu posso fazer hoje, pra te ajudar, tem alguma coisa que eu posso te ajudar hoje? Eu sei que você tem metas aqui, né, que a gente sempre escuta no mercado, falando, bateu a meta e tal, e ela falou, ah, eu tenho uma meta de 30 reais por dia, de recarga de celular, eu falei, olha, meu celular não é de recarga, mas o da minha filha é, e eu tô precisando carregar, e eu carreguei o celular, ela, quanto você quer, porque é 10 reais? Eu falei, não, não é 30, é sua meta, eu vou te pôr 30, o olhinho dela encheu de lágrima, você vê que eu alegrei, assim, o dia dela, ufa, bati minha meta, 7 e meia da manhã, e aí eu saí dali, eu falei assim, pro gerente, onde eu posso fazer, tem um papel aqui, de fazer uma, como chama, gente, fugiu o nome? Você dá um feedback, assim, da pessoa, né? Um elogio, um elogio, ah, um tal gerente, o olho, porque normalmente as pessoas, pegam esse papel, pra fazer o que? uma reclamação, e eu peguei pra fazer um elogio, e eu estava tendo uma reunião ali, e falo o nome dela no microfone, e eu falei, poxa vida, é um gesto tão simples, mas tão simples, que eu mudei o dia dela, não foi simplesmente, os 30 reais de recarga de celular, mas não, foi um elogio, um atendimento, que realmente ela me dá, toda vez ali, com um sorriso, né? Então, eu acho que é isso também, é o gesto, de amor ao próximo, mas também, agora falando desse tema, é muito importante, quem você coloca do seu lado, pra compartilhar a sua vida, eu acho que, todos nós temos, algo pra compartilhar, a Larissa tá aqui, minha amiga de muitos anos também, e, eu lembro também, que um dos momentos da minha vida, eu, tava em casa, não queria ver ninguém, e ela falou assim, mandou, e eu não atendi o telefonema dela, e ela mandou interfonar, e falou assim, eu não vou sair daqui, enquanto eu não subir na sua casa, e eu disse assim, pra Maria Júlia, eu choro, mas eu dou risada, Maria Júlia, fala que eu tô tomando banho, eu tô dormindo, eu não lembro, e ela sabia que eu só não queria atender ela, e ela ligou pra Marganete, e falou assim, Marganete, por favor, fala pra ela, que eu não quer me atender, fala pra ela me atender, eu sei que ela não tá bem, então, eu acho que, é sobre isso, é você ter amigo de verdade, e que você pode contar nos seus momentos difíceis, porque, nos seus momentos de alegria, sua mesa vai tá rodeada de gente, é o que mais você vai ter, são pessoas que tão ali, às vezes por interesse, às vezes por um status, às vezes por comer, bater um papo, mas realmente, a hora que você precisa de uma pessoa, você vai descobrir de uma amiga, é quando você tá passando pro seu pior momento, assim, da sua fase, então, acho que você lembra disso, chorei aqui, ela chorou, emocionei, porque aí eu lembrei de toda a nossa trajetória, de toda a história, do que é ser amigo, eu acho que amigo ama, independente do que esteja vivendo, né, eu acho que, vou chorar, pode chorar, ai meu Deus, peguei seu buquê, você tem ideia disso? É verdade, ela pegou meu buquê, só que não valeu, porque ela casou só depois de 10 anos, não, valeu sim, valeu, 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 eu acho que a gente, sabe bem quem é os nossos amigos, né, eu acho que a gente vai amadurecendo, conforme a gente vai passando pelas estações da vida, e a gente começa a discernir, quem senta na nossa mesa, e quem a gente abre o nosso coração, às vezes a gente se confunde, de achar que todo mundo é nosso amigo, porque a gente, bom, pelo menos eu não tenho essa malícia, de, nossa, o que o outro vai pensar de mim, mas aí a gente vai, Deus vai tratando a gente, vai amadurecendo a gente, vai mostrando, algumas frustrações que eu acredito que é necessária, para a gente ter esse amadurecimento, e, eu aprendi tanta coisa com a Monice, sobre amor, é uma pessoa que estende amor de graça, e assim, as dificuldades dela, não é as minhas dificuldades, mas, o jeito que ela se posiciona, me transforma, me muda, muda meu caráter, e eu acho que, que é sobre isso a amizade, é sobre, eu não tenho tudo o que a Maganete tem, eu não tenho o dom que a Maganete tem, mas ela, ela me ensina, de uma forma, bem natural, isso é ser amigo mesmo, é saber a limitação, é saber perdoar, é saber que, quando o outro cai, você vai virar as costas, ele não vai ser mais seu amigo, eu nunca esqueço, um dia que a gente estava jantando, a Larissa falou assim, e é a verdade mesmo, mas a gente aprende isso com o tempo, quando a gente vai amadurecendo, que amigo mesmo, é aquele lá, ah, está fazendo tudo errado, você não concorda, ela vai pegar e fala assim, mas o que você está fazendo da sua vida, você não presta mesmo, mas vamos lá, vou te ajudar, vou ter que pagar o prejuízo, que você pagar, e é isso gente, amigo de verdade, não é aquele que te dá as costas, no tempo difícil, não é aquele que... E é interessante que, mesmo quando o amigo de verdade, você pode ficar o tempo que for distante, mas quando você está junto, é sempre a mesma coisa, eu tive uma história, muito marcante na minha vida, você estava falando de amizade agora, você emocionou, e para mim, eu tinha tanta coisa que eu achei que eu ia falar agora, só que me trouxe um ponto muito importante, essa emoção de vocês terem esse amor todo, e aproveitar isso, porque eu acho que a gente tem que aproveitar, esse amor, amar o próximo sem querer nada em troca, eu fiquei 18 anos sem ver minhas amigas de infância, quando eu vim para Ribeirão Preto, eu tinha 20 anos, e a gente não se falou mais, quando foi há oito anos atrás, o meu pai faleceu, e eu sempre fui muito corajosa, eu sempre fiz tudo na minha vida, e entregava para Deus, sempre entreguei tudo, mas eu tinha uma coisa assim, acontece o que acontecer, meu pai está lá, eu vou voltar à história da amizade, e aí, quando eu estava no dia 31 de dezembro, trabalhando, minha irmã me ligou, e eu recebi a notícia, meu mundo caiu, meu mundo desabou, eu não sabia como eu ia chegar no Rio de Janeiro, eu fui sozinha, a minha melhor amiga, estava saindo de viagem, atrasou a viagem dela, que é a Lúcia, que é a minha primeira amizade que eu fiz aqui, que é a minha amiga até hoje, a pessoa que eu mais considero, mais amo, e teve comigo em todos os momentos, ela chorou, porque ela falou, amiga, me perdoa, de eu não poder te levar até a sua mãe, eu estou com o meu coração partido, porque eu queria te entregar para a sua mãe, e eu fiz essa viagem sozinha, eu peguei dois voos, não tinha voo, porque era 31 de dezembro, eu chorei, foi aquele jeito no aeroporto, e conseguimos a passagem, e eu tive que ir para São Paulo, e de São Paulo para o Rio, e sozinha, a minha irmã me monitorando, me ligando, me mandando mensagem, e eu lembro que eu chorava tanto, tanto, tanto em São Paulo, esperando o próximo voo, que demorou quatro horas, com a cabeça baixa, e passou uma pessoa que eu não lembro se foi um homem, se foi uma mulher, e me deu um lenço, e eu não conseguia enxergar, de tanto que eu chorava, com a cabeça baixa, sentada sozinha, chegando no Rio de Janeiro, todo mundo, os fogos, a Réveillon, e eu ali, quando eu desci do voo, foi a primeira vez, que eu voltei para o Rio, que meu pai não foi me buscar, porque todas as vezes, que eu cheguei no Rio de Janeiro, meu pai estava no aeroporto, me esperando, ou na rodoviária, quando eu ia de ônibus, e no velório do meu pai, para a minha surpresa, estavam as minhas amigas de infância, depois de 18 anos, sem se ver, sem se falar, e elas estavam lá, sabe, eu olhei assim, eu não acreditava, eu falei, Angélica, Raquel, vocês estão aqui, ela falou assim, a gente não podia, deixar, de te ver, nesse momento, elas sabiam tanto, que meu pai, era importante para mim, então, quando elas souberam, ela falou, a gente tem que dar um abraço, na Patrícia, depois de 18 anos, e depois disso, a gente nunca mais, deixou de se falar, a gente se fala, pelo Instagram, elas mandam mensagem, não se fala, todos os dias, mas, eu vi o tanto, que é importante, o relacionamento, o amor ao próximo, e, muitas vezes, apenas um sorriso, um abraço, muda tudo, eu me sinto muito abençoada, porque eu trabalho com pessoas, e as minhas clientes viram amigas minhas, eu, vivia um ano atrás, eu adoro poder abraçar as minhas clientes, eu adoro poder dar amor para as minhas clientes, fora do meu trabalho, eu quase não tenho vida social, porque eu vivo tudo no meu trabalho, olha que interessante, eu vivo tudo lá, 90% das minhas clientes são mulheres, e teve uma cliente de primeira vez, que chegou para cortar o cabelo comigo, foi o corte mais longo da minha vida, durou duas horas e meia, ela era a última cliente, ela sentou na minha cadeira, e falou assim, antes de você falar do meu cabelo, eu queria te contar uma história, a história do meu cabelo com a minha mãe, aí eu fiquei olhando assim para ela, aí eu falei, então me conta, eu quero ouvir, ela falou, sabe por que eu te escolhi? eu falei, por quê? porque eu sei que você escuta as pessoas, olha isso, e eu queria ser ouvida, aí eu falei, nossa, você é muito forte, aí ela pegou e me contou, ela falou, a minha mãe me dava banho, ela tem um cabelo reto, comprido, pesado, e ela sempre penteou meu cabelo, ela cuidava de mim igual uma princesa, e me ensinou a lavar meu cabelo, a pentear, a me cuidar, a ser vaidosa, e ela dizia no banho, quando eu tinha 5, 6 anos, como eu era linda, como eu tinha um cabelo lindo, que o meu cabelo era o cabelo mais lindo que ela já viu, e quando eu fiz 14 anos, ela contando, a minha mãe faleceu de câncer, e eu não pude nem fazer meu aniversário de 15 anos, porque eu não queria sem a minha mãe, eu morro de vontade de repicar o cabelo, mas eu tenho medo, eu nunca deixei dar corte no meu cabelo, olha isso, porque eu tenho medo, de não gostar, a memória afetiva, dela com a mãe dela, e ela já tem 2 filhos, 30 e poucos anos, e eu estou entregando o meu cabelo para você, eu queria que você fosse devagar, estou entregando, eu quero mudar meu cabelo, mas eu quero que você, eu queria te contar isso, porque faz tantos anos depois, eu resolvi que eu queria mudar meu cabelo, mas eu tinha que escolher uma pessoa, e essa pessoa é você, então, e eu falei para ela uma coisa que tocou o meu coração, assim, na hora, eu falei assim para ela, e ela com o olho cheio d'água, ela estava com medo também, e eu falei assim para ela, porque ela estava falando muito da mãe dela, trouxe aquela, tudo, e a gente se tornou até amigas agora, sabe, isso é muito legal, ela falou assim para mim, eu falei para ela, desculpa, eu falei assim, olha, o que você viveu com a sua mãe, muitos não tiveram essa oportunidade, o que sua mãe te deu em 14 anos, talvez tenha muita gente, que não teve em 30, 40, 50 anos, então ela virou e falou assim, quando eu terminei o cabelo dela, ela amou, gostou, aí ela virou e falou assim, hoje você é mais que uma cabeleireira para mim, você é uma amiga, porque ninguém nunca falou isso para mim, você ouviu, que os 14 anos que eu vivi com a minha mãe, valeu mais do que 30, 40, 50, você ouviu e ajudou, então eu acho que isso é amizade, a gente se constrói amizade, quando a gente respeita a história do outro, quando a gente ama o próximo, quando a gente tem uma palavra para dar, é o que você estava falando, na hora dos momentos bons, está todo mundo ali, está todo mundo com você, eu vi durante a pandemia, todo mundo, cada um cuidou do seu, você vê né Pathy, você poderia muito bem ali, apenas fazer o seu trabalho, só cortar o cabelo dela, mas não, e realmente eu te conheço, você realmente é essa pessoa, a gente chega lá, a gente se sente amada, acolhida, você sempre muito simpática, abraça a gente, beija e faz tudo que, com muito amor, e realmente você não foi só o seu trabalho, é aquilo que a gente fala, a gente transparecer, transparecer Jesus em tudo né, você sabe que, uma das partes da história de Jairo, na Bíblia, eu preguei essa pregação, e uma da parte assim, da história, fala que, que as pessoas né, que estavam ali com Jairo, em volta da casa de Jairo né, enquanto Jairo estava, ali na multidão né, desesperado, Jesus vamos até a minha casa, minha filha está morta né, e Jairo desesperado pela filha, a multidão né, os amigos que estavam ali em volta, estou falando na minha linguagem, falava, Jairo, para de, de, de chamar Jesus, para de, é, incomodar Jesus, porque a sua filha já está morta, e mexe muito comigo esse trecho, porque, realmente, você tem que escolher muito bem, as pessoas que estão, ao seu redor, porque, aquelas pessoas, poxa, era Jesus que estava ali, Jairo, se você está passando por algum momento difícil, você vai correr para Jesus, não é verdade? E Jairo fez o que? Correu, ele estava ali com Jesus, a pessoa Jesus ali, né, e a multidão falou, a multidão não, as pessoas falavam para ele, Jairo, para de chamar Jesus, para né, ou seja, aquelas pessoas deveriam fazer o que? Jairo, é isso mesmo, fala com Jesus, chama Jesus, vamos ter fé, Jesus vai até a sua casa, Jesus vai, vai levantar a sua filha, e, não, e aquelas pessoas estavam o que? desacreditado, e né, e estava falando para Jairo parar de chamar Jesus, incomodar Jesus, e é sobre isso, é sobre você ter pessoas do seu lado, que, quando você vai ligar para a pessoa, existe dois tipos de pessoa, quantas vezes, já aconteceu com você, às vezes você vai ligar, ô, Maganete, você viu, fulano, assim, assim, assado, aconteceu isso, me entristeceu, tal, a Maganete tem duas posturas que ela pode ter, ela pode, é né, Monice, que feio, né, ah, né, a pessoa fez isso, vai na sua onda, vamos se dizer, né, como a Maganete pode virar para mim, e falar para a Monice, não, Monice, isso daí é para tirar a sua paz, às vezes a pessoa não estava num dia bom, ô Monice, vamos, vamos, vamos começar a olhar a situação com os altos olhos, vamos olhar para Jesus, Jesus vai mudar essa história, então, eu falo que realmente, quem você põe a sua mesa, assim como você falou Larissa, é muito importante quem você vai pôr a sua mesa, porque às vezes você está com uma mesa cheia de gente, mas aquela mesa na verdade está fria, sabe, aquela mesa na verdade, ela está cheia, mas ela está vazia, então realmente tem que pôr na sua mesa, pessoas que vão te encher, pessoas que vão fazer diferença na sua vida, e é muito importante isso, pessoa que no momento como o Jairo estava desesperado, vai estar desesperado com você, mas desesperado assim, colocando fé no seu coração, mudando aquela situação, não desanimar você, não colocar você para baixo, ou somente a amiga aquela que às vezes acha que você vai comentar alguma coisa, e vai no seu embalo, não, amiga de verdade, não é assim, é aquela amiga que realmente vai falar a verdade para você, mesmo se doer, ou vai conseguir fazer que você olhe a situação com os outros olhos, eu acho que é isso que é amigo de verdade, é a questão do ambiente, o ambiente forma muito quem nós somos, e o ambiente são as pessoas que estão ao nosso redor, eu falo que tem pessoas que tem o poder de nos elevar, como a Monice disse, olha, eu tenho um tal projeto, não, então vamos, o que você precisa fazer, tem pessoas que vão falar, isso daí é besteira, acha que você tem capacidade para isso, acha, então, quem são as pessoas que estão ao seu redor? São pessoas que te elevam, que fazem você acreditar naquilo, que Deus colocou em você, nos projetos, nos sonhos, ou que às vezes realmente vai olhar, vai falar, olha, o que você acha desse outro caminho, talvez esse jeito, seja um pouco mais difícil, mas que mostre a direção, e te potencialize naquilo que você tem, ou pessoas que vão te desanimar, e que vão fazer você desistir de coisas, só por pessoas próximas estarem falando para você, que aquilo não vai ser possível, ou não vai acontecer, eu vejo muitas pessoas desistindo de algo dentro delas, por causa das pessoas ao redor, sempre questionar ela com aquilo. Pelo ciclo que elas convivem, eu acho que isso daí é uma coisa muito forte, eu sempre peço para Deus, eu falo, Deus, eu quero ter clientes que a gente possa compartilhar, eu quero ter pessoas perto de mim que possam compartilhar, com a pandemia, antes da pandemia, eu sempre colocava muitos amigos na minha casa, e aí, quando eu me vi numa situação que agora, acabou o dinheiro, não tem trabalho, o que eu vou fazer? Cada um cuidou do seu, tudo bem, né? E eu falei, eu preciso dar um jeito na minha vida, senão eu vou passar fome, o que eu vou fazer? Não tem dinheiro, né? Dois meses sem trabalhar, tudo fechado. E eu precisei de uma amiga, uma coisa tão simples, que não era dinheiro, não era comida, eu pedi para ela me ensinar a fazer um Reels, ensinar a mexer no Instagram. e ela se negou. Ela falou que ela estava com a cabeça muito cheia, que ela já tinha, estava cansada das pessoas ligarem para ela só para pedir coisas. E aí, eu vi que era um momento de eu peneirar, de eu rever os valores. Eu falei, nossa, a pessoa estava dentro da minha casa sempre, né? Eu falei, poxa, eu pedi para me ensinar a fazer um Reels, que eu não mexia muito com o Instagram, aí eu desliguei o telefone, fiquei muito triste, e falei, Deus, somos só nós, é eu e você. Eu tentei tanto, 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 até doer minha cabeça, quando eu não conseguia, aí eu vi que eu não conseguia. Aí eu peguei, troquei de roupa, não tinha ninguém na rua, eu fui correr, sozinha, eu precisava correr, precisava do meu tempo. Voltei, tomei meu banho, dormi, e no outro dia eu montei na primeira. Olha só. Porque eu conversei com Deus, entrego sempre tudo para Deus. E uma coisa importante, né? Que eu parei de pôr pessoas dentro da minha casa, eu me tornei mais seletiva, e eu falo que as minhas clientes se tornam amigas, e é verdade. Eu montei a empresa, durante uma pandemia, eu fui trabalhar sozinha, montei meu salão, ficou lindo, sou muito abençoada, grata a Deus por todas as oportunidades, por tudo, e eu sempre, porque o meu melhor amigo é Deus. Jesus sempre está na frente, antes de qualquer coisa. E coloquei pessoas para trabalhar comigo, funcionários que foram cruéis comigo, porque eu sempre quero pegar todo mundo no colo, eu quero ajudar todo mundo, eu quero fazer tudo, eu quero ouvir, eu quero abraçar, e eu não sabia lidar, eu não sabia que eu não estava ali somente, com o cabeleireiro, eu era dona de uma empresa, eu estava montando uma empresa, eu estava pegando todo mundo no colo, e o dia que eu falava não, as pessoas eram cruéis comigo, e eu não sabia lidar com isso, e eu comecei a ficar triste, comecei a ficar muito triste, e aí que eu fui para a psicóloga também, comecei a ficar muito triste, e as minhas clientes me conhecem tanto, eu tenho clientes de 20 anos, de 23 anos, elas me conhecem tanto, que uma cliente olhou para mim e falou assim, o que você tem? Ela me chama de bonita, o que você tem bonita? Eu falei, nada, estou bem, ela falou assim, eu não estou vendo brilho nos seus olhos, eu te conheço há 10 anos, eu não estou vendo brilho nos seus olhos, eu falei, não, está tudo bem, tudo bem. Quando foi dias depois, eu estava em casa, deitada, triste, na minha cama, olhando para cima, desanimada, fazia muito tempo que eu não estava frequentando a igreja, não conhecia a igreja missionária ainda, e eu vi o meu telefone acender, eram 10 horas da manhã, 10 e 5, eu olhei, tinha uma mensagem dessa cliente, Oi, bonita, bom dia, vamos à igreja? Eu falei, uai, pulei da cama, eu estava desanimada, eu estava triste, magoada, com todo o amor que eu dei para aquelas pessoas, e aquelas pessoas estavam sendo cruais comigo, eu pulei da cama, na hora, eu nem pensei, eu falei, me passa o endereço, ela falou, olha, estou indo com as meninas, te espero lá, falei, está bom, fui, cheguei atrasada, tinha começado, e para mim é muito emocionante, porque a hora que eu entrei, na igreja, não é porque eu estou aqui com vocês, na igreja missionária, uma coisa que me chamou a atenção, que não tinha aquele monte de luz dentro do rosto da gente, onde as pessoas eram todas iguais, pela questão, de eu não estar entrando ali, por conta de pessoas, eu estava entrando ali, porque Jesus agiu, nessa cliente, e me chamou, e ela não é da igreja, eu precisava de uma amiga de verdade, que pegasse na minha mão, e me levasse, e ali eu me encontrei, eu chorei tanto, aquele dia foi tão especial, e eu sou grata, ela até hoje, e o dia que eu me batizei, a primeira pessoa que eu mandei o vídeo, foi para ela, ela brigou comigo, por que você não me convidou, por que você, e foi incrível, assim, então, eu vejo que o meu trabalho, ele traz isso, clientes amigas, pessoas que não estão dentro da minha casa, mas que me ajudam a crescer, e eu todos os dias, eu estou aprendendo, eu aprendo muito, todos os dias com as pessoas, e relacionamento é isso, é aprender, a escolher os caminhos, a escolher as pessoas que estão do nosso lado, e evoluir. E eu acho também, eu vivi uma situação de amizade, que eu acho que a gente tem que ser maduro mesmo, eu fiz algo, vou dar um exemplo para vocês, eu fiz algo para uma amiga, e eu esperava algo em troca, como muitas vezes a gente espera algo em troca, a gente faz algo bom, e espera que a pessoa vai responder com a mesma, e levou um tempo para Deus trabalhar nisso, trabalhar isso em mim. Eu fiz algo, e eu ficava ali esperando algo em troca dela, só que aí, gente, foi um processo tão maravilhoso na minha vida, que Deus falou para mim, ela não te deve nada, é sobre isso a amizade, o que eu faço para a Monice de bom, a Monice não me deve nada, eu fiz porque o Senhor mandou eu fazer. Eu acho que é isso que Deus quer realmente da gente, que a gente faça sem esperar em troca. Então assim, se eu fiz algo bom, e ela não me respondeu de devido, não quer dizer que ela é minha amiga, está pago, Jesus já pagou por nós. Então assim, me curou, sabe, a minha maneira de olhar para a amizade dela, de olhar para ela, eu entendi que era o Senhor que tinha mandado eu fazer aquilo, e que ela não me devia nada. Uau, é forte. E os relacionamentos pessoais, eles trazem muita cura, eu acredito que é um processo evolutivo nosso, a Maga falou sobre isso, a gente convivendo com o outro, que nós vamos muitas vezes nos elevando, ou trabalhando, é o que Deus vai achando para curar a gente, de sentimentos, de situações, então é através dos relacionamentos pessoais, que nós recebemos a cura, de muitas questões internas nossas, onde Deus age através de pessoas, ou através de acontecimentos, para curar processos internos nossos, então faz parte da nossa evolução, como ser humano aqui, e usar Jesus, como um espelho para a nossa vida, de como ele foi um grande amigo, de como às vezes ele não falava nada, ele só estava ali ouvindo, e hoje o ser humano está necessitado, de alguém escutar, e simplesmente só olhar para ele, e falar, estou aqui por você, pode falar, então quantas vezes a gente, e às vezes Jesus ouvindo, ali as pessoas falarem, e depois ele trazia algo, eu acredito que é isso, faz parte do nosso processo de cura, aqui na terra, Deus agir através das pessoas. É forte, porque Jesus veio para nos salvar, veio para o próximo, veio por nós, ele viveu para o outro, para para pensar, é muito forte isso, Jesus viveu para o outro, ele veio, se entregou, para que nós tivéssemos vida eterna, para para pensar, e é bem isso mesmo, a gente fazer pelo próximo, sem esperar algo em troca, eu, eu sou muito assim, eu gosto muito de ajudar, e fazer quem está perto de mim, sabe, e independente, o que eu tiver no meu alcance, eu vou fazer, e eu tenho até uma facilidade, às vezes isso é bom, mas é ruim, que eu posso ter, acabar de conhecer, a Maganete, e ela vem me contar a dor dela, já pega a dor dela, para mim, eu quero, eu quero, o que eu posso fazer, para ajudar ela, mas isso é meu, é meu monice mesmo, mas eu falo, que não tem coisa melhor, que você, é tão ruim, quando você não pode ajudar, tem situações, que a gente não consegue ajudar, a ajuda que a gente pode dar, realmente é uma oração, porque, tem vezes, que é necessidade de algo, e às vezes, nem tudo você consegue, você consegue com o que? Com um abraço, com uma oração, e está ali do lado, e como você falou, no momento mais difícil, na sua vida, você teve amizade, de 18 anos, que estava lá do seu lado, e a gente vê isso, como é importante, na nossa vida, e na nossa caminhada, porque a gente precisa, do próximo, eu e a Maganete, também teria várias histórias, para contar aqui, que vocês iam passar mal de rir, eu brigando com ela, acho que a gente tinha que marcar o outro, porque tem muita coisa aqui, para contar, muita coisa boa, mas é um papo, muito gostoso, falar mesmo do próximo, a gente se emociona aqui, porque a gente somos amigas, e a gente compartilha mesmo, e não tem coisa melhor, do que isso, é saber que você compartilhou, a sua vida, uma coisa, eu sei que o tempo, já está acabando, uma coisa, que eu achei, muito, importante, para mim, quando eu fui para a terapia, eu chorei, por conta dessa situação, na época do meu trabalho, e eu falei para o meu psicólogo, assim, eu não quero mais ser boa, eu estou cansada, de ser boa, eu não quero mais ser boa, porque eu não quero, que as pessoas façam isso comigo, e aí, ela virou e falou assim, para mim, por que você é boa? A gente já se perguntou isso? É. Por que você é boa, para as pessoas? Me fala. Aí eu falei assim para ela, porque Deus sempre colocou pessoas boas na minha vida. Isso aí. Ela falou, olha aí, você está esquecendo do mais importante, Deus colocou um monte de pessoas importantes, boas na sua vida, não vai ser meia dúzia, que vai transformar você. É isso. Então, entregue elas para Deus, e a minha psicóloga também é evangélica, né? Eu falei que até nisso eu tive sorte, Deus preparou, porque eu nunca tinha feito terapia, e preparou uma mulher de Deus para pôr na minha vida. Todo mundo passa por isso, Pathy, age assim também, eu já passei por isso, eu já cheguei a falar com o Pedro, eu não quero saber mais de ninguém na minha casa, na minha mesa, na hora que eu mais precisei, eu vi pessoas indo embora. mas aí você entende, aí o tempo vai passando, e vai chegando pessoas novas, e você vai vendo quem realmente ficou do seu lado, aí você entende, realmente, Jesus estava cuidando de mim, e a gente aprende no processo, né? Meninas, eu quero agradecer vocês, que papo gostoso, todo mundo aqui teve uma história, se emocionou para contar, e isso é muito bom. Quero agradecer, porque vocês são minhas amigas também, é muito bom ter vocês, né Maga, na nossa vida, e eu creio que todo mundo, quando estiver ouvindo esse podcast, vai lembrar de algum momento especial na sua vida, e saber o quão é importante você ter pessoas certas do seu lado, amizades certas do seu lado, e saber quem realmente você coloca à sua mesa, né? Amém. Então é isso, obrigada por tudo, viu meninas? Obrigada, obrigada. Obrigada. Obrigada.